Quando já estava com 50 anos, aceitou o convite para interpretar a sensual Mathilde, a dona de uma boate na novela Rock Santeio. Olá. Ô capilar, o que foi? Mandou me chamar? É, eu achei que não era legal ir até a sua casa falar com você, tô de descebendo pra te dar um recado que você vinha até aqui. É. Ionar Magalhães morreu em 2015, aos 80 anos, vítima de infecção generalizada, após uma cirurgia para corrigir uma insuficiência.